Processos reversíveis e irreversíveis O processo reversível é aquele que pode ser revertido sem deixar qualquer vestígio no ambiente No processo reversíveis, se uma máquina térmica é concebida apenas com processos reversíveis Essa máquina térmica vai realizar o máximo de trabalho E um refrigerador composto apenas de processos reversíveis é aquele refrigerador que vai consumir o mínimo de trabalho Caso contrário, ou seja, se o processo quando revertido deixa vestígios no ambiente O processo é chamado de irreversível Esse rastro, esse vestígio que ele deixa no ambiente é um sinal da irreversibilidade daquele processo Ou seja, após aquele processo ter acontecido, ele deixou marcas que são irreparáveis Ele deixou marcas que são irreversíveis No sentido de energia térmica Então vamos listar aqui algumas irreversibilidades A termodinâmica, com esse lastro aqui da segunda lei Ela está numa posição de vantagem de enunciar aquilo que nas outras disciplinas são simplesmente denominadas de perdas Então, em termos de dinâmica, essas perdas possuem uma nomenclatura, a gente tem uma nomenclatura específica que são as irreversibilidades Então, aqui tem uma lista de irreversibilidades São fatores que levam o processo a ser irreversível Evidentemente, atrito Atrito invariavelmente deixa rastro, deixa vestígio E é uma irreversibilidade Os processos que contêm atrito são todos irreversíveis Outro, expansão não resistida Expansão não resistida deixa rastro, deixa vestígio E constitui, então, uma irreversibilidade Por quê? Se uma expansão, quando fala expansão, normalmente você tem uma substância que estava pressurizada Se essa expansão não foi resistida por um aparato que aproveitasse essa expansão em termos de trabalho Essa oportunidade que existia, enquanto a substância estava em expansão Essa oportunidade que existia de realizar trabalho Após a equalização da pressão, não existe mais E nunca mais vai existir Porque a segunda lei não permite a natureza espontaneamente voltar atrás Então, vamos imaginar, você tem um balão pressurizado E, acho que com esse exemplo, é até melhor eu desenhar aqui Então, assim, imagina que você tem Então, você tem uma bexiga aqui, inflada E aqui ela está com uma pressão interna maior do que a pressão aqui do ambiente Então, só P vai ser a pressão do ambiente Deixa eu colocar aqui uma Ambiente Então, essa bexiga Se vem alguém aqui E Fura Essa bexiga aqui O que acontece com o gás que está aqui? Ele se expande de forma não resistida Então, se for furada, nós temos então o seguinte Expansão não resistida Então, o que acontece? Depois você tem aqui só os fragmentos da bexiga E tudo de volta na pressão do ambiente Onde está agora? Vou colocar aqui Onde está aquela porção de gás em pressão mais alta? Não tem mais A bexiga se rompeu Tudo voltou à pressão do ambiente E a conclusão é que perdeu-se a oportunidade de realizar trabalho Ah, mas eu tinha a oportunidade de realizar trabalho? Tinha Se nós ligássemos aqui Se essa bexiga fosse esvaziada Produzindo aqui Eu vou imaginar que tem uma válvula aqui Então eu não vou descer a válvula Aqui tivesse um dispositivo Pistão cilindro E aí, essa pressão aqui Ela fosse utilizada para realizar uma quantidade de trabalho Então, aqui eu poderia ter trabalho Poderia recuperar uma parte dessa possibilidade de trabalho Agora, se alguém furou Estourou a bexiga E aí, o gás aqui passou por uma expansão não resistida Perdeu-se a oportunidade Então, vou colocar uma ênfase aqui A expansão não resistida Então, incorre na perda de oportunidade E essa perda é para sempre Então, essa perda é irreversível Por quê? Porque jamais a segunda lei não permite Que o ar se pressurize de forma espontânea Num local, espontaneamente aquele De novo, um local com pressão PI maior que a pressão ambiente Então, segunda lei Isso aqui não acontece Não é permitido Então, aí você tem essa perda de oportunidade Outra coisa, mistura de dois fluidos Mistura de dois fluidos a temperaturas diferentes Então, por que mistura de dois fluidos é uma irreversibilidade? Se você tem duas correntes de fluido Vou pegar aqui Essa é uma corrente A E uma corrente B Se você juntar os dois Numa caixa de mistura E sai Aqui a corrente A mais B Com a temperatura média Esse processo aqui é irreversível Então, o A está fluindo para cá O B está fluindo para cá Então, isso aqui Essa mistura aqui Aqui tem irreversibilidade Por que é irreversível? Porque uma vez que eu tenho uma corrente única Numa temperatura média aqui Eu não consigo realizar trabalho com isso Mas, se eu tenho uma corrente A Por exemplo, DA maior que TB Podia ser o contrário, tá? A gente não perde generalidade O que eu poderia fazer Eu poderia colocar uma maquininha térmica aqui E pegar calor aqui Espera aqui Essa seta não estava boa Então, calor aqui de A Com a corrente B E a diferença sairia em trabalho Então, a partir do momento Que você mistura as correntes Você não tem mais diferença em temperatura Perde o potencial Ou seja, na verdade o X Tem que vir para cá Aqui eu não posso, né? Não posso conectar uma máquina térmica Receber calor aqui e produzir trabalho Por que? E opere em 5 Não posso, justamente, pronunciado Que Alvin Planck não permite A própria segunda lei não permite Então, você perde a possibilidade De realizar trabalho Quando você mistura as correntes de fluidos A temperaturas diferentes Então, mistura de dois fluidos Tem mais, né? Deformação inelástica de sólidos Resistência elétrica E aqui, uma grave irreversibilidade Até com dois asteriscos Olha só Transferência de calor Com diferença finita de temperaturas O calor não é transferido Justamente por causa De uma diferença de temperaturas Sim, ele é Mas, a menos que essa diferença Seja infinitesimal Essa transferência de calor Vai ser irreversível Então, essa aqui é gravíssima Então, na prática Toda transferência de calor É irreversível Tá? Tem uma exceção Aquela com diferença de temperatura Infinitesimal Mas ela não é prática Não é utilizada No projeto de equipamentos Então, toda transferência de calor É irreversível Então, isso explica Aquele exemplo lá do início Do café Você tem aqui A xícara de café Bem mal desenhada aqui Por que aquele processo Não volta atrás? Vou indicar aqui A transferência Então, o calor Tá saindo aqui Porque a temperatura do café É maior Que a temperatura do ambiente Então, tem transferência de calor Desse corpo Para as suas vizinhanças Então, pelo fato De ser uma transferência de calor Através de uma diferença Tc Menos Tb Maior que zero Kelvin, né? Só pelo fato Dessa diferença ser maior que zero Ou seja Ela é não infinitesimal Infinitesimal Então, isso aqui Corre em Irreversibilidade Então, é irreversível Essa situação Então, essa é muito comum Uma grave Irreversibilidade E Muitas reações químicas Tem reações químicas Que são Bidirecionais Mas As reações químicas Elas evoluem Até onde a segunda lei Permite que elas evoluam Tem isso também Eu não enfatizei Reações até agora Mas a segunda lei Ela está Onipresente Onipotente Ela permite que a reação química Evolua exatamente Até onde A segunda lei permite Ainda está muito cedo Para falar de propriedades Que a gente consegue medir E constatar isso Mas Para quem quiser olhar Tem uma propriedade Chamada energia de Gibbs Cuja definição Envolve uma propriedade Chamada entropia Que a gente vai ver Que é o assunto Na próxima aula Cuja definição Advene conceito Da segunda lei Da termodinâmica Então De novo Segunda lei Propriedade de entropia Daí Propriedade Energia de Gibbs Que é em função da entropia Então a reação química Caminha Até Até onde a segunda lei permite Por hora Convém falar só até aqui Vamos falar agora Dos ciclos de Carnot Lembra que eu falei Aqui anteriormente Se os processos Foram irreversíveis Eles realizam o máximo De trabalho E consomem o mínimo De trabalho Pois é Então Carnot Ele propôs Ciclo Utilizando apenas Processos reversíveis Por eles serem reversíveis Nós podemos Revertê-los Então quando fala Se falar apenas Ciclo de Carnot A pergunta que deve ser Seguir é Qual Qual ciclo de Carnot É o ciclo de Carnot A máquina térmica de Carnot Ou O ciclo de Carnot Refrigerador de Carnot Porque pode ser os dois Porque se você operar ele Em um sentido Ele é máquina térmica Se você reverter os processos Que são reversíveis Ele já passa a ser Um refrigerador Então Falar apenas Ciclo de Carnot É claro que Costumeiramente Até por razão histórica E a termodinâmica Ela visou primeiro Produzir trabalho Primeiro você produz trabalho Olhando para a história Da industrialização Primeiro você Cria uma Possibilidade de Gerar trabalho Aí trabalho Você pode levar cargas Você pode transportar cargas Você pode Movimentar máquinas De processo de fabricação E começar a industrialização E depois que você Vê a aplicação De consumir trabalho De outras formas Então quando fala Só ciclo de Carnot É claro que Vem a mente primeiro A máquina térmica de Carnot E não o refrigerador Mas Fique ciente que existem os dois E eles são Exatamente O mesmo aparato Mas em que A máquina térmica Os processos Correm em um sentido E no refrigerador No sentido contrário E todos os processos São reversíveis Então vamos lá Ciclo de Carnot Primeiro uma expansão Isotérmica Ou seja Uma expansão A temperatura constante Reversível Como isso? Se o fluido de trabalho For um gás Por exemplo E não existe Teoricamente A alimentação De fluido de trabalho O ciclo de Carnot É conceitualmente Mas se nós usarmos um gás Que é mais fácil Para dar essa compreensão Quando eu faço Uma expansão Isotérmica do gás Eu tenho Por exemplo Um sistema Pistão cilindro Então Tem um reservatório Pérmico aqui Uma super temperatura Temperatura alta E eu tenho Um aparato Um contato ali E eu tenho Uma quantidade de gás Aqui E isso fazendo Uma expansão Ou seja Ele faz um Diferencial Ele expande Um diferencial De volume Nessa direção aqui Produz um diferencial De trabalho E o gás Aqui dentro Reduz A temperatura Cai Por um diferencial De temperatura Aí o que acontece Do reservatório Térmico Vem Um diferencial De calor Que faz com que Essa temperatura Aqui seja constante Ou seja Isso aqui causa Um aumento De um diferencial De temperatura Então Esse processo Ele é infinitamente lento Já digo de cara Que a potência Aqui é zero Mesmo que ele Produza trabalho Isso tem que ser Absurdamente Devagar parado Mesmo Sendo honesto Aqui Porque você tem que Mover literalmente Um diferencial De volume Para Produzir um diferencial De trabalho Essa temperatura Reduz em um diferencial Aí você cria Uma diferença Infinitesimal Aqui de Temperatura E aí você espera Um tempo quase infinito Para que o calor Transite aqui Através dessa temperatura Dessa diferença De temperatura Infinitesimal Que essa Transfeira de calor Porque ela não é Essa sim é reversível Porque ela Ela não está Indo através De uma Diferença Infinita Ela está Em uma diferença Infinitesimal Então ela é reversível Então tudo que eu descrevi Aqui é reversível E claro Sem atrito Obviamente que Nesse preciosismo Que nós estamos lidando aqui Não vamos incluir atrito Então esse é o primeiro processo Aqui Expansão isotérmica Reversível Então isso É expandido até um tanto Então Uns milênios mais tarde Você vem aqui Deixa eu desenhar aqui Com linhas retas Aí você tira Ele fez uma expansão Até aqui Digamos Ele deu uma certa expansão Realizou uma quantidade de trabalho Aí você isola ele Do Aqui do Você tira Opa Agora eu fiz errado Você isola Termicamente ele E aí ele vai fazer o segundo processo Que é de expansão Adiabática Reversível Ou seja Também Muito Vagarosamente Você vai ter Um diferencial de volume Que vai produzir aqui Um diferencial de trabalho E a temperatura Gradativamente vai caindo Só que Como você está isolado Não tem problema Agora ela mudar Então a temperatura Ela vai transitando Desde Daquele valor inicial Que ela tinha De TH Até o valor TL Nessa expansão Adiabática Então esse aqui é Adiabática Aí quando você chegou Nessa outra temperatura Aí sim que você Pode comunicar O teu motorzinho ali Isso aí Uns milhões de anos depois Com o reservatório térmico De baixa temperatura Aí você traz O reservatório térmico aqui E TL menor do que TH E lá no teu ciclo No carnô Ele vai ter escondido Um tanto aqui E a temperatura ali dentro É TL Aí você faz o processo Reverso Aí você Começa a consumir trabalho Consume Consolve o diferencial De trabalho Daí ele reduz O diferencial de volume Comprimiu aqui E aqui a temperatura Vai passar a CTL Mais o diferencial De temperatura Uma temperatura Que está ligeiramente Um diferencial acima daquela Vai surgir então Aqui Eu já usei Ah que cor que eu uso Vai aparecer aqui Um diferencial De calor Em baixa temperatura E é feita essa compressão Até Um certo ponto Depois Esse processo Adiabático Ele é revertido Ele Deixa eu fazer uma cópia dele aqui O último estágio agora É que a reversão Dessa Aqui reverte tudo Então Já revertei para cá E essa seta aqui de trabalho Também vou Revertei para cá Beleza Então o último processo Depois que fez essa compressão Aqui Na temperatura TL Você Retira ele de contato Do reservatório De baixa temperatura E passa daí A fazer uma compressão Adiabática Então vagalosamente A temperatura vai subindo De TL Até TH De forma adiabática E reversível Sem atrito aqui Isso passo a passo Por que? Por que é importante Essa expansão Ser lenta E essa compressão Ser lenta Para você não ter Expansão não resistida Porque se você for muito rápido E põe o bolo para baixo Você pode criar uma zona De baixa para estar Na frente do pistão aqui Então para isso Aí quando ela chegar Aqui finalmente Na temperatura TH Aí sim você pode voltar Para esse processo Então Peraí Peraí Isso aqui Então daqui Para cá Para cá Para cá E para cá Então fecha o ciclo aqui Então quando ele chegou Na temperatura alta Aí você volta A fazer esse processo aqui Se você fizer nesse sentido aqui Ele é Máquina térmica Se por outro lado Você fizer nesse sentido aqui Aí ele é Refrigerador Os mesmos processos Se você fizer num sentido Ou no outro Vão Funcionar de formas diferentes Então esse é o ciclo de Carnot Então Expansão isotérmica reversível Expansão adiabática reversível Compressão isotérmica reversível Uma temperatura menor que aquela E compressão adiabática reversível Então a eficiência térmica Ela é 1 menos QL sobre QH O QL Integrando Estou só complementando a informação aqui De que a eficiência térmica 1 menos QL sobre QH Onde QL ou H Vai ser igual A massa desse sistema A massa que tiver aqui dentro Vezes Vezes a integral Da diferencial De calor L ou H L ou H Então Você viu a integral Máquina térmica Irreversível É sempre menor Que a eficiência de uma Reversível Que opera entre os mesmos Reservatórios Então se você tem Os mesmos reservatórios aqui A máquina Você tem duas máquinas térmicas Operando Uma sendo reversível E a outra sendo irreversível A reversível Necessariamente é mais eficiente Do que a máquina irreversível Tá Então Aqui todos os processos Sendo reversíveis Ela tem que ser mais eficiente Do que a irreversível Ela tem que ser mais eficiente Apenas Não digo potente Mas eficiente O que mais A eficiência de todas as máquinas térmicas Reversíveis Operando entre os mesmos Reservatórios Térmicos É a mesma Então em outras palavras Se eu fixar os dois reservatórios E operar qualquer máquina reversível Entre esses dois reservatórios Veja bem Não importa o fluido de trabalho Que a máquina reversível use Não importa os detalhes internos Não importa os processos Que elas envolvam Desde que todos os processos Sejam reversíveis As eficiências vão ser Exatamente as mesmas E quem determina isso É a segunda lei da termodinâmica Por quê? Vamos fazer um outro exercício aqui Nessa linha filosófica Então nós temos aqui Vou colocar uma reservatória para o grado Fazer certo aqui Então você tem TH maior que TL E você tem aqui embaixo A reservatória TL menor que TH Então aqui eu tenho Duas máquinas operando A máquina A E a máquina B Aí as duas são reversíveis Então Deixa eu renová-las aqui Vou fazer melhor aqui Então Uma máquina eu vou chamar de Espera aí De reversível A E a outra eu vou chamar de Rev B E aí sim Então As duas máquinas operando aqui Recebe a quantidade de calor Fornece calor Produz trabalho Reversível Aqui é QH Reversível QL Feito de forma reversível Sem diferença de temperatura Essa aqui Mesma coisa Então QH Reversível Da B Essa aqui é da A Só para as quantidades não ficarem iguais E aqui QL Reversível Da B E aqui produzindo uma quantidade de trabalho Reversível Da B Então O princípio de Carnot Ele Taxativo Ele diz assim Que a eficiência térmica Da máquina A Tem que ser igual A eficiência térmica da máquina B Ou seja Eu não posso ter uma máquina reversível Melhor que a outra Em termos bem simples é assim Agora Vamos propor uma violação Disso aqui Deixa eu duplicar isso aqui Aqui eu vou violar essa condição E eu vou dizer o seguinte Que a eficiência térmica da máquina A É maior Do que a eficiência térmica da máquina B Tá E aqui eu ponho A mesma quantidade de calor entrando Então Esse QH reversível A Igual a QH reversível B Então Mesmo calor para as duas Como essa A É mais eficiente Eu tenho que Esse trabalho aqui Ele é maior Do que o trabalho Reversível da B Com essa violação ali Aí eu tenho essa relação E também é possível escrever Então como aqui tem mais Esse trabalho sendo para cá Esse calor aqui Ele vai ser menor Que aquele O que eu faço? Como as duas máquinas são reversíveis Eu vou pegar a máquina B Que estava funcionando Com a máquina térmica E eu vou Inverter o sentido dela Eu vou reverter Ela vai operar agora em reverso Então o que é que ela? Ela era uma máquina térmica Ela passa a ser um refrigerador E essa entrada de trabalho aqui Eu vou fazer com que ela venha de cá Então essa máquina aqui Ela produz trabalho Reversível A Que é maior Do que o que essa aqui ganha Ou seja Essa máquina A Ela produz o suficiente Para tocar essa máquina aqui E mais Uma outra série de trabalho Aqui Que é o trabalho reversível A menos B Sobrou Essa quantidade de trabalho aqui Ou seja Essa máquina está operando térmica E ela está impulsionando Esse refrigerador Então Aqui O que acontece Quando eu reverto a operação da B O sentido dessa seta agora É para cá O sentido dessa seta é para cá E aqui o trabalho entrou E esse aqui é só a diferença Esse aqui não tem mais Então quando eu faço isso Olha só o que aconteceu Eu tenho essa máquina aqui Rejeitando essa quantidade de calor E essa máquina aqui Absorvendo exatamente Essa quantidade de calor Eu posso Dispensar então O reservatório térmico E conectar Essa saída dessa Com a entrada dessa aqui Então o que acontece No final das contas É que o conjunto inteiro Ele está em contato Com um único reservatório térmico E está produzindo Uma quantidade de trabalho aqui Então A gente pode concluir Que se Uma eficiência Se a máquina térmica Reversível A Tiver uma eficiência maior Do que a máquina térmica B A gente leva A uma violação Isso aqui viola A segunda lei E isso Não pode Ou seja O resultado é que As eficiências térmicas De máquinas reversíveis Operando nos mesmos reservatórios Tem que ser iguais Isso aqui é muito profundo Isso aqui é profundo mesmo Por quê? Porque Isso faz com que A eficiência térmica De uma máquina reversível Não seja em função da máquina Ou seja A eficiência térmica De máquinas reversíveis São Uma função Ou seja Ela é uma função E.T.E.R.E.V. Das temperaturas Dos reservatórios E não das máquinas Essa é a conclusão profunda Que se enxerga Se elas devem ser iguais Irrespectivamente De fluido de trabalho Detalhes internos Detalhes construtivos Então na verdade A eficiência térmica Não é uma função Da máquina em si Veja A eficiência térmica É reversível A eficiência Ela independe Da máquina E ela na verdade É uma função Das temperaturas Dos reservatórios Então é como se você Chegar à perfeição Aqui nas máquinas A eficiência Deixa de depender Das máquinas E passa a depender Exclusivamente Das temperaturas Então essa aqui Que é a grande conclusão E isso vai levar a onde? Vai levar Na definição Da temperatura Ou melhor Na escala de temperatura Isso que eu falei Que é o inusitado Então isso tudo Ele vai levar aqui O resultado é que Isso aqui vai levar Para a definição Das temperaturas TH e TL Ou em geral Da escala De temperatura Então essa aqui Que é a conclusão Bastante inusitada Que se tira Das princípios de Carnot Lembrando que Essa igualdade aqui Ela é chamada De um dos princípios De Carnot Então para nós Formularmos uma escala Termodinâmica Usualmente se lançam Três máquinas reversíveis A, B e C Cada uma com as suas Transferências de calor A diferença é que a C Ela vai estar conectada Com os reservatórios T1 e T3 E as máquinas A e B Conforme o estado Entre T1 e T2 E T2 e T3 E vamos supor Que as temperaturas Sejam decrescentes T1 é a temperatura Mais alta T2 é a temperatura E T3 é a temperatura Mais baixa Se nós trabalharmos Isso matematicamente Sabendo que Eficiência térmica É uma função Dos calores Trocados Dessa razão Entre esses calores Trocados aqui E que a máquina O conjunto Máquina A, B Que está conectado Com o reservatório T1 e T3 Tem que ter a mesma Eficiência da máquina C Então isso faz Com que tenha Alguns requisitos Matemáticos aqui Com essas relações Entre os calores Então a gente começa assim A relação entre os calores Da qual a eficiência depende Ela é uma função Apenas nas temperaturas Então Q1 sobre Q2 É uma função F T1 sobre Q2 Não conhecemos essa função A priori Essa razão Q2 sobre Q3 Tem que ser F de T2 e T3 E Q1 sobre Q3 Tem que ser Uma função de T1 e T3 Só que Eu consigo escrever Q1 sobre Q3 Dessa forma também Q1 sobre Q2 Vezes Q2 sobre Q3 Simplificando Q2 Então olha só Desse lado Eu tenho uma função Que é apenas De T1 e T3 E aqui do lado Eu tenho um produto De funções Que tem uma influência De T2 Então os dois lados Da equação Eles tem que ser Apenas função De T1 e T3 Porque esse lado Da equação Ele é a função Apenas de T3 Então esse lado Aqui ele não pode Ser função de T2 A única forma De você ter uma função Que tem esse comportamento É que Essa função De duas variáveis F de T1 e T3 Seja composta De uma mesma função Fi De T1 sobre Fi de T2 Então matematicamente Essa razão aqui Ela é muito mais específica Do que essa aqui É uma função De duas variáveis E tem uma infinidade Ao quadrado De possibilidades E aqui uma função De uma variável Tem apenas Uma infinidade De possibilidades Então aqui Saiu-se de uma infinidade Ao quadrado Para uma infinidade Só Então a gente Já tem um ganho significativo Aqui nessa manipulação Então uma função Fi da temperatura Uma função da temperatura Pela mesma função Da outra temperatura Tem que ser igual A QA sobre QB Lord Kelvin propôs A seguinte função Bem simples Fi de T igual a T A função mais simples possível Então O que que isso Acaba gerando? Acaba gerando A escala de temperatura Então Nessas temperaturas Kelvin Então Esse Fi de TA Sobre Fi de TB Acaba ficando TA sobre TB Sendo que Essas TA e TB São entendidas agora Como temperaturas Kelvin Porque ele propôs Essa função aqui E isso igual a QA sobre QB Então A definição da escala Kelvin É Essa É o que se segue aqui Então A razão de duas temperaturas Em Kelvin É igual As razões entre os calores Trocados Por uma máquina reversível Veja só Como esse conceito De temperatura aqui Não depende de nada material Ela é puramente conceitual E aí que está O valor Da escala Kelvin Então ela é definida Com base no conceito De máquina térmica É isso que realmente A gente define a escala Kelvin De que forma Uma razão entre duas temperaturas Em Kelvin É igual a razão Dos calores trocados Por uma máquina reversível Que opera Entre aquelas duas temperaturas E Daí por razões históricas Isso define as proporções Entre as temperaturas Não define o tamanho do grau Quanto que vai ser um delta De um Kelvin Então Daí por questões históricas Foi fixado Que um delta T De um Kelvin Por definição É o mesmo Do que um delta T De um grau Celsius Então é essa condição Juntamente com essa definição É que fixa O ponto triplo da água Que é de Mais 0,01 graus Celsius Como sendo 273,16 Kelvin Então são esses requisitos Aqui que dão margem A essa constante Numérica Portanto a relação Entre Kelvin e Celsius É Uma temperatura em Kelvin É igual a temperatura em Celsius Mais 273,15 Porque o zero do grau Celsius Não é o ponto triplo É o ponto de fusão Na pressão atmosférica Então Aí diante de vocês A definição Da escala de temperatura Kelvin Toda a escala de temperatura Que obedece Esse tipo de relação É chamada Uma escala termodinâmica De temperatura É mais comum A gente ouvir Uma escala absoluta Mas Essa propriedade aqui Se uma escala de temperatura Segue essa propriedade Essa escala de temperatura Ela é termodinâmica Assim Nós podemos saber agora Qual afinal de contas É a eficiência da máquina de Cardot Então Lembrando que a eficiência térmica Era 1 menos a razão dos calores Portanto a eficiência térmica G Com as temperaturas em Kelvin Fica simplesmente 1 menos a razão das temperaturas Aqui foi simples Trocar a razão dos calores Pela razão de temperaturas E isso É verdade Apenas Se essas temperaturas Estiverem na escala Kelvin Por quê? Porque na escala Kelvin É que existe essa igualdade Ela define aquela escala Então esse é exatamente o motivo Pelo qual as temperaturas É preciso estar em Kelvin Então Veja Aqui teve um avanço significativo Por quê? O enunciado de Kelvin Plunk Ele tinha Proibido Máquinas com eficiência De 100% E o que nós descobrimos Aqui com o ciclo de Carnot E com os princípios de Carnot É que A eficiência térmica De uma máquina reversível É uma função das temperaturas Dos reservatórios E não da máquina em si Então Aqui E nós Definindo Ou tendo essa definição De escala de temperatura Nós podemos avaliar Então Qual é a eficiência térmica De uma máquina reversível Então nós temos aqui Alguns exemplos Vamos imaginar aqui Que tem uma máquina reversível Uma máquina térmica Que está recebendo calor Transmitindo calor E gerando trabalho Essa máquina reversível Está em contato Com dois reservatórios térmicos Não tem violação Nenhuma da segunda lei Da termodinâmica Aqui Então nesse caso Nessa tabela A gente está fixando Nessa situação aqui Estamos fixando A temperatura Do reservatório de baixa Temperatura a 303 Kelvin Que é 25 graus Celsius E nós estamos variando A temperatura Do reservatório de alta Temperatura Então Se ele for de 350 Kelvin Ou seja 47 graus a mais Com esse aqui Aplica essa equação E essa equação simples aqui É daquele tipo Que a gente fala assim Dá para resolver Num verso de guardanapo Num verso de um envelope Então é A tal da back of the envelope Da equação Ela é matematicamente Muito simples Então assim Abrindo um pouco Um parênteses aqui A segunda lei da termodinâmica Ela é Ela é Profundamente filosófica Mas as equações De trabalho E para quantificar as coisas Quantificar as eficiências Elas são extremamente simples Elas são Equações simples Como essas aqui Como essa aqui Então 450 Kelvin A eficiência De uma máquina Reversível É 13,4% Se a temperatura Aumenta para 50 A eficiência Aumenta para 39 700 Aumenta para 56 800 900 Então olha só Que coisa interessante O calor Que é transferido Nessa temperatura Sendo que ele vai ser Retirado Nessa temperatura Ele tem apenas 13% de potencial De ser transformado Em trabalho Já o calor Transferido A 925 Grosso S É a mesma quantidade De energia Calor é energia Calor não tem temperatura O calor Ele é transferido No local A transferência acontece Esse local Está a uma temperatura Mas um calor Transferido A uma temperatura Mais alta Ele tem um potencial Maior De ser convertido Em trabalho Do que aquele calor Que é transferido Em temperatura mais baixa Então daqui É que sai Aquela noção De qualidade Quanto mais alta É a temperatura Na qual O calor é transferido Maior é a qualidade Desse calor Então A segunda lei Permite que a gente Atribua uma qualidade Finita Ao trabalho Menor que 100% O enunciado Que é o Eplanck Realmente proíbe A eficiência de 100% Mas veja Um dispositivo Que recebe trabalho E Recebe e Transmite trabalho Ele não tem essa restrição Posso fazer Um bem simples aqui Um sistema com Bem simples mesmo Você pega simplesmente Um eixo Então você tem um eixo aqui Numa determinada seção Esse eixo recebe trabalho Se você por exemplo Imagina uma seção aqui Você tem uma transferência de trabalho Então esse eixo ele está Girando Então você tem uma velocidade Angular aqui Ômega E tem um Girando com um certo torque Deixa eu duplicar aqui As pernas Para não confundir com temperatura Não fazer esse T bem Degrito aqui Você tem esse torque E você tem essa rotação Então você tem Um certo trabalho Aqui nessa seção Na seção seguinte Se não tiver Se não tiver Nem um bancal Nada aqui no meio Você vai ter A mesma velocidade angular Ômega E o mesmo Torque Portanto você tem A transmissão do mesmo Trabalho aqui Ou seja Acabei de ilustrar Um sistema aqui Opa Acabei de ilustrar Um sistema Que recebe trabalho E devolve 100% Daquele trabalho Então você vê Essa transferência De trabalho aqui Ele é igual Então ele é igual A 100% Do trabalho Que ele recebeu Então A segunda lei Da termodinâmica Atribui O trabalho Ele não é limitado Não tem aquelas limitações Na semelhança do calor Outra coisa Um exemplo do freio Que você realiza trabalho Você põe a mão aqui Por exemplo Aqui é para ser a mão É muito ruim Para desenhar isso aqui Você faz a trita Esfrega para lá e para cá A mão Aqui Você está tendo Uma entrada de trabalho Então esse sistema Está recebendo trabalho E está transferindo calor Calor para cá A partir da região de atento E calor de volta para a mão também Calor Calor Então De trabalho Para calor Essa conversão Ela pode acontecer Facilmente A 100% O problema é o contrário De calor Para trabalho Aí ele vai ser menor Do que a eficiência térmica De uma máquina reversível Que é uma função Das temperaturas Dos dois reservatórios Então assim Em termos de qualidade A qualidade Do calor É inferior Deixa eu colocar um Enfeite nesse aqui Só para Dizer que é um pouquinho De qualidade É menor do que do trabalho Por que? Por que o trabalho Tem mais qualidade? Porque eu consigo Convertê-lo 100% De volta em calor Porém a volta Não é possível A volta é limitada Ao valor da temperatura É limitada Você ter uma máquina reversível Que não existe Na prática não existe Máquina reversível As máquinas práticas Elas são irreversíveis E nós temos ainda Para penalizar um pouco mais ainda Nós temos que A eficiência de uma máquina real É sempre menor do que essa Então a segunda lei aqui Associada a máquinas reversíveis Essa eficiência térmica Ela nos dá um limite superior Da eficiência de máquinas reais Então pela segunda lei Se você tem Algum vendedor Dizendo Olha tem uma máquina aqui Que ela opera A temperatura alta dela É 800 Kelvin E ela rejeita calor Para o ambiente É 303 Kelvin E ela tem 70% de eficiência Você Conhecendo a segunda lei Faz essa conta diversa De guardanapo aqui De envelope E descobre que o máximo Que uma máquina reversível faz É 62% E o cara está te vendendo Dizendo que ela é 70% eficiente Aí matematicamente E termodinamicamente Você pode chamar ele de mentiroso Falando não Alguma coisa está errada Com a tua alegação Você está alegando uma coisa Que é impossível Então a gente tem aqui Na outra página Se a eficiência térmica É menor do que a eficiência térmica De uma máquina reversível Isso é ok Eficiência térmica Maior Ou até igual Bom A gente ainda considera Teoricamente máquinas reversíveis Mas alegar uma eficiência térmica Maior do que A de uma máquina reversível Isso é impossível É aquele impossível Taxativo de segunda lei É impossível mesmo Então essa situação aqui É impossível E via de regra As máquinas reais Elas têm essa condição aqui A eficiência térmica delas Por elas serem irreversíveis Elas têm que ser exatamente menores Do que a eficiência térmica De uma máquina reversível Então o conhecimento Desse valor de eficiência térmica É muito importante Porque ele é o teto Ele é o máximo Ele é o limite E aqui chegamos Exatamente ao fim Desses slides Uma coisa que não foi colocada aqui Mas tem no livro texto Que eu deixo conforme a leitura Então no capítulo 6 Seja no Sengel 5ª ou 7ª edição Ou no do Van Weylen Ele estabelece também Os copies Da máquina Do refrigerador de Cardona Então assim Para a leitura Deixa eu colocar aqui Então na Opa Desconfigurou aqui Então na leitura Verifiquem Quanto que vale O cop De refrigeração De uma máquina reversível E quanto que vale O cop De uma bomba de calor Reversível Então Nós temos essas definições aqui Cop R E cop BC Então rapidamente Aqui nós temos TH O refrigerador Em ciclo QH QL Aqui o reservatório De baixa temperatura E aqui a entrada De trabalho Que fazendo o balanço Vai ser igual a Não Vou fazer da outra forma Então fazendo o balanço De energia Nós temos aqui Que isso que está saindo É igual a tudo que está entrando Então QH Ele é igual ao QL Mais o trabalho Então isso sai via Balanço de energia Então nós temos aqui Que o cop De refrigeração Ele é o efeito desejado Então é o QL Dividido pelo fornecimento necessário Que é o W E o cop BC Ele é igual ao Efeito desejado Que é essa transferência de calor Dividido pelo fornecimento necessário Só que eu vou pegar agora Esse balanço de energia Eu vou expandir o QH Para ser QL mais W E sobre W E aí sai uma equação importante aqui De que Cop de uma bomba de calor Ele é igual Esse primeiro termo QL sobre W É igual ao cop R Cop do refrigerador Mais W sobre W Então Daí a Essa equação é importante também Que eu dei falta dela No desenvolvimento Então se você sabe o cop R Você também sabe o cop BC Que é só somar 1 Se você sabe o cop BC Você subtraindo 1 Você chega ao cop De refrigeração Então essa relação é extremamente importante Extremamente útil Na verdade E que mostra que A bomba de calor Normalmente tem que ser Equipamento extremamente performante A gente não usa eficiente A gente não usa performance Porque no pior caso Ela vai ser 100% No caso desse 1 aqui Então o pior caso De uma bomba de calor É um aquecedor elétrico Ele não vai fazer essa troca Que ele quer Ele só vai entrar trabalho E sair o QH Então o pior caso aqui Seria Um refrigerador com cop R Igual a 0 Ele não tem essa transferência de calor Então se eu colocar aqui No cantinho aqui Então O pior caso Seria de Cop R Igual a 0 Significando aqui QL Igual a 0 Mas se QL for igual a 0 A gente tem um aquecedor elétrico Na verdade O que o aquecedor elétrico faz? Ele é aquela máquina Que recebe trabalho Trabalho elétrico E sai calor E sai calor Então aqui a conversão é um para um Você faz o balanço de energia Você chega à conclusão Que o QH É exatamente igual Ao trabalho elétrico Que entrou E aí O cop De um aquecedor elétrico É igual a 1 Porque ele é O que nós desejamos O aquecimento É dividido pelo trabalho elétrico Então isso aqui vai dar 1 Então assim Uma bomba de calor No pior caso Perfaz igual A um aquecedor elétrico É por causa desse 1 aqui Mas ele faz melhor Porque ele soma ainda O cop do refrigerador Que teria Operando nos mesmos Ali no mesmo cenário Entre as mesmas Temperaturas Tá ok? Então aqui Eu acredito que completo Obrigado